E aí galera, olha eu aqui de novo, depois de alguns dias aí tive alguns problemas com meu computador Um monte de problema mesmo, mas agora tá resolvido Voltando aqui a fazer um vídeo por dia pra você acompanhar todo o conteúdo que eu tenho Sempre falando sobre gastronomia, viagens ou sorrisos É o famoso Eat, Travel ou Smile E hoje a minha dica de prata é pra falar pra você que adora viajar E que é uma dica aí muito, mas muito legal pra você fazer um cartão Sem precisar se preocupar em pagar taxa de anuidade ou o IOF de 6,38% que normalmente a gente paga Eu vou falar hoje do Leopay, Leopay, Leopay Eu não sei como é que pronuncia não, mas eu acho que é Leopay Escreve assim ó Leopay, 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 é isso aí mesmo É um cartão que você pode colocar dólares ou euros em remessas online Você pode fazer transferências online e aí vai calibrando esse cartão pra você usar em vários lugares do mundo Sem se preocupar com tanta taxa Mas aí você tem que ficar sempre de olho pra saber se compensa pra você Eu vou dar a dica aqui porque eu mesmo tô pensando em fazer esse cartão Depois desse vídeo aqui eu vou entrar no site e vou começar a fazer o meu Leopay É muito bom pra quem quer viajar por longos períodos e quem vai passar por vários países Pode ser uma vantagem ó Uma dica de prata excelente Se na minha volta ao mundo já tivesse isso aí eu teria usado Mas como não tinha, tive que usar o tucatão e paguei muito mais por isso né Por isso você vai ficar aqui por dentro dessa dica de prata de hoje Vamos lá então, só se for agora Essa empresa aí, a Leopay Leopay, sei lá, vou falar aqui Leopay, tá beleza? Não me corrija não, se tiver errado Você já sabe que eu tô falando errado mesmo, tá tudo certo Vamos lá então falar da Leopay Ela na verdade é uma fintech Você já ouviu falar aí sobre fintech? Sabe o que é uma fintech? É a junção de fin, de financial, de financeiro E também de tech, de technology Essas fintechs são empresas que estão revolucionando o mercado financeiro Os bancos, tudo com muita inovação E tem muitas empresas aí, muitas fintechs crescendo muito Elas são pequenas, mas o grande destaque delas É que desburocratiza muitos sistemas pra você E essa Leopay é uma dessas fintechs que desburocratizou Deixou tudo mais simples E você pode pagar muito menos Pra ter um cartão aceito no mundo inteiro E não precisar pagar nada de anuidade E nem esse IOF aí, altíssimo, que a gente paga Mas tem algumas condições também Então eu vou deixar o site da Leopay aqui pra você acessar E também vou deixar na descrição do vídeo E tudo que eu tô compartilhando aqui com vocês hoje É que eu li no blog Vivendo de Dividendos Esse blog é muito legal E lá tem o passo a passo pra você fazer O seu pedido do cartão Leopay Vai lá nesse blog aqui, ó Tá vendo aqui? O cara sabe tudo sobre investimentos E tem tudo muito bem decupado Pra você poder abrir a sua conta E ganhar o seu IBAN I-B-A-N Que é o seu International Bank Account Number Chique, né? É a sua conta aí pra você usar no mundo inteiro E aí com isso você ganha direito a fazer remessas online Essas remessas você pode fazer, por exemplo, pela Remessa Online Que é esse site aqui É uma empresa que faz remessa Que faz envio de dinheiro pra essa conta Pra esse seu IBAN E você também pode fazer Esse envio de grana aí pra fora Pra sua conta no exterior Pelo TransferWise São esses dois exemplos aí de sites Pra você fazer transferências E poder ter o seu cartão recheadinho Pra poder fazer compras E usar no exterior Enquanto você estiver viajando Se você vai fazer uma viagem longa, ó Pode ser a melhor opção pra você Mas, ó Com todo o cuidado do mundo também Por ser uma fintech Por estar em constante evolução Sempre tem um cuidado aí Não dá pra botar muita grana lá E depois vai que quebra, né? Então vai com calma Vai colocando um dinheirinho Vai fazendo a transferência E vai usando durante a sua viagem O bom é que você não paga Pelo 6,38% de OF Também você não paga nada de anuidade E aí vale a pena, então, converter Pra ver quais são os benefícios E se são os melhores pra você Eu vou fazer o pedido do meu cartão aqui Porque eu acho que vai compensar Pra algumas viagens que eu tenho Pra fazer aí daqui pra frente E você vai acompanhar aqui no canal É claro, né? E você? Vai pedir o seu também? Pra pedir o seu cartão Leopay Você faz o pedido E recebe na bandeira Visa E aí você tem que preencher Todo um formulário Com todos os seus dados E aí eles fazem, inclusive Uma entrevista E uma confirmação Da sua identidade Que pode ser feita até por Skype Eles marcam o horário E fazem uma videoconferência Pra confirmar os dados com você Antes de emitir o cartão E é claro, então, que é sempre bom Ir com um pezinho atrás ali Não dá pra botar muita grana lá Não faz essas remessas Muito gigantescas, não Porque sempre tem um risco Mas, olha, eu já vi muitas pessoas Que usam o Leopay Não tiveram problemas E puderam usar o cartão Em vários lugares do mundo Sem pagar muita taxa Tem aquelas taxinhas lá Que você tem que verificar no site Pra quando você vai fazer saque Se você fizer transferência também Você tem que conferir Qual é a taxa Do Remessa Online Ou do TransferWise Mas então fica ligado Antes de fazer qualquer coisa Sempre com consciência A minha dica de prata É porque eu li sobre isso Vou fazer pra mim E tô aqui pra compartilhar com você Mais uma opção Porque pode ser muito vantajoso Se você vai fazer uma viagem longa Se você tá pensando em morar um tempo fora Pode ser uma boa opção pra você Mas, olha Usa com consciência o cartão Dá uma olhadinha com todos os detalhes Antes de pedir o seu Leopay E qualquer dúvida Pode acessar esse site aqui mesmo O cara colocou lá Passo a passo Com muito detalhe Pra você verificar Como é que faz Pra fazer o seu pedido E eu acho que vale a pena Você acessar lá Pra ver essa dica E também outras dicas Que envolvem o mercado financeiro Eu li tudo lá nesse blog E vou fazer o meu pedido Do Leopay também Vamos fazer então? E que tal a gente fazer esse pedido? E depois, ó Partiu Volta ao Mundo? Hein? A Volta ao Mundo número 2 Quem sabe E aí, curtiu essa dica de prata de hoje? Já sabe, né? Se você gostou de saber um pouquinho Sobre a Leopay Coloca aí nos comentários Então que você curtiu esse vídeo Me dá uma dica aí Se você já usa o Leopay E faz o seguinte Deixa o joinha aí embaixo Se você gostou desse vídeo de hoje Pode compartilhar à vontade E amanhã tem mais A gente se vê já já Opa! Quase que eu ia esquecer Não se esquece não Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Já somos quase 700 inscritos Aqui no meu canal Vamos bater essa marca aí Vamos ultrapassar esses 700 agora E vamos rumo aos mil Se inscreve aqui no canal então E acompanha todos os vídeos Que eu tenho feito pra você Tem muita dica de prata Tem muita dica de gastronomia Muita dica de viagem E muitos dias com muitos sorrisos Acompanha então aqui no canal Que eu te espero amanhã Viuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu